A outra fraqueza que nós experimentamos na pandemia foi a da pseudociência e das fake news também, em que pessoas influenciadoras, através da facilidade que hoje se tem com a internet e com as redes sociais, divulgaram mentiras parciais ou totais que fizeram com que a nossa população apresentasse resistência a medidas que são muito eficazes e também acreditasse em medidas que não são eficazes, mas que, de uma maneira consoladora, eram divulgados como se tivessem algum poder de resolução desse problema.